Há mil dias da Copa do Mundo de 2014, a presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Belo Horizonte para visitar o andamento das obras do Mundial. Depois de ir ao estádio governador Magalhães Pinto, o Mineirão, que vai sediar um dos Jogos da Copa, a presidenta anunciou investimentos de mais de 3 bilhões de reais para a revitalização de linhas do metrô, implantação de terminais metropolitanos na região de Belo Horizonte e para a recuperação do complexo da Lagoinha, que interliga importantes avenidas na região. O estádio governador Magalhães Pinto, o Mineirão, passa agora pela etapa de demolição e reforma da fachada e a previsão é que fique pronto em dezembro de 2012. O estádio vai ter cobertura para permitir a captação de energia solar, projeto ambientalmente sustentável. Vai ter também o campo rebaixado para permitir uma melhor visão dos jogadores. É uma gestão compartilhada entre governo estadual, iniciativa privada e os principais clubes de futebol de Belo Horizonte. A presidenta Dilma Rousseff viu a maquete do estádio ao lado de Pelé, o embaixador da Copa do Mundo de 2014. Foi o momento em que o camisa 10 virou o camisa 1000, uma referência aos dias que restam para o Mundial. Belo Horizonte é uma das capitais com obras mais adiantadas e que vem evoluindo dentro do cronograma pré-estabelecido, tanto da reforma do estádio governador Magalhães Pinto, o Mineirão, quanto da adequação da mobilidade urbana em alguns trechos da cidade. A presidenta Dilma conheceu mais obras que vão permitir um melhor deslocamento de turistas durante o Mundial. Um conjunto de obras que montam, se você somar esses 2 milhões e 13 de hoje, mais 1 bilhão 446 da matriz da Copa, chegam a 3 bilhões e 400, 3 bilhões e 459 milhões. E aí não é o número que é importante, o que é importante é a qualidade da proposta feita pelo Estado e pelo município, abrangendo o conjunto dos municípios também da grande Belo Horizonte. O ministro do Esporte, Orlando Silva, disse que até o fim de 2013, todos os 12 estádios que vão sediar a Copa serão entregues, junto a mudanças em 13 aeroportos do país. Nós teremos seguramente no final do próximo ano, 9 estádios prontos, novos, confortáveis, seguros, para os torcedores brasileiros e prontos para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo. Até o final de 2013, os 12 estádios da Copa serão entregues, o que é muito importante para o sucesso do Mundial, já que estádios é um pilar central para a realização do evento. O projeto de lei geral da Copa, elaborado pelo Poder Executivo, a ser debatido e deliberado pelo Poder Legislativo, será enviado na próxima segunda-feira ao Congresso Nacional.